Música Tem amores da vida que não são pra vida Por esse prazer em você, somos a própria vida Ao menos que um fim passa na cabeça Até que um belo dia, esse dia chega Chega a chamar o meu amor, me deixou de amor E a boca que falou, te amo, fala que acabou Eu não sou pra ser, infelizmente, não vivo Apesar de eu te encomer com o meu sofrido Mesmo que saia da sua vida, seja um oramento Apesar de eu valer o algo que eu tô bebendo Mesmo que eu sei que for assim, você segue sendo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Me chamam de amor E a boca que falou, te amo, fala que acabou Eu não sou pra ser infelizmente não, não me vou Apesar de não te convolver com o meu sofrimento Mesmo que saia da sua vida, sempre me aberto Apesar de não valer o algo que eu tô perdendo Pelo que você for, se recebe seu A maior saudade de todos os teus A maior saudade de todos os teus E a maior saudade de todos os teus E a maior saudade de todos os teus Obrigado.